Saudade do Céu Saudade do que eu acabei de vir Saudade de um abraço apertado A alegria falou nos braços do Pai Saudade do que eu acabei de vir Eu sou quem eu sou e por onde eu ando E eu nos meus braços Me levando mais alto Saudade do que eu acabei de vir A minha vida toda é um caos É um caos Eu vou me desculpar Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Calma Calma O que está acontecendo aqui? Eu preciso 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 Acesse o nosso site www.fema.org Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Grunte-se ao nosso magnífico chão Qu automática do tempo de comView Veja-te em que public겠os Vem dançar!!!! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Já Sharon! Vem dançar! Então vamos aqui, tira essa merda daqui, vocês não podem parar nada, vamos fazer isso. Vamos lá, vamos começar agora, início. Libertar de ti, convida vem dançar, esse é o nosso magnífico show. Acordam, o que foi? Estão expostados, olha o que nós somos, isso não é normal para vocês, é saber, nós somos iguais a vocês, aqui no meu show, todo mundo usa máscara, só que temos uma diferença, e pelo menos a nossa máscara, ela já caiu. Mas como show, ele não pode parar, traga o meu boteiro. Não, 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 não. Que tal daria o meu boteiro, que tal daria o meu estalizante. Não, não, não. Primeira posição, sorria para o mundo e finge que está tudo bem. Segunda posição, entregue a sua dor, junto com as suas forças, e levante a cabeça. Terceira posição, mantenha-se de pé, mesmo que todo o seu corpo já esteja no chão. Quarta posição, soltando um sorriso no osso, e marcará a riséia da infelicidade. Eu canto as mais lindas melodias, mas tudo que a minha alma grita são harmonias sombrias. Alimentando a minha ganância e ego, e literalmente matando quem eu nasci para ser. Eu não estou nem sinto muito tempo daria mais de nada. Porque a senhora vai estar malchou? Eu não estou com a gente. Eu não estou com a gente, não estou com a gente e não estou com a gente. Não, não, não. Ela é uma garota? Não, não. Você diz? O filho que é livre, é o que é cheiro de rir. Mas tá bom, você me deu um diabo muito interessante. Enfim, chegamos ao nosso grande livro. A nossa função da morte. Mas antes, passa pra já. Passa pra já, vai. Passa pra já. Não, me solta! Eu não quero ser, eu não vou ficar aqui. Me tira daqui! Me tira! Poxa, vamos ter essa mensagem pra você sair. Vitor, tu precisa ser produzionista? Mostra o seu show. Mostra aí. Que belo número! Olha o que me emprego assim. Mostra que o número é uma régua, meu amigo. Mas, eu acho que ficaria bem melhor. E eu quero dar com a corpena! Traga uma régua! Vinha! 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 Eu não posso ter mais tempo, né? Vem, eu não quero estar aqui. Vamos nos deixar. Eu não estou deixando. Eu não estou deixando. Eu não posso pensar. Agora vocês têm plenitude de morte de armário, irmão. Sou inocente de armário. E você? O que foi agora? Estou desportado de novo, filha? Sabe? Eu já sei o que vocês têm. Vocês, e pronto, forem de novo. Todos os dias, só estamos em fim. Mas, eu já sei o que vai fazer essa conversa com o seu pedido. Mas, um dia, não é surpreendente. Todo dia, a mesma coisa, é a mesma coisa, nada muda. Nada muda. Aqui estamos, e aqui vamos permanecer. Eu achei que a morte fosse suficiente para acabar com a minha dor. Mas, estar aqui é pior do que qualquer outro curso. Mas, eu não poderia. Eu não conseguiria cantar nessas condições. É tão difícil. Eu não sei o que vai fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou te ligar Mas eu clamei Ao mesmo tempo E Ele ouviu O meu clamor Amor, Senhor Porque eu queria a minha voz e a minha ajuda Você, meu nome, o seu nome Voltando, me comparei Os poderes de morte me cercaram E a lucha do inferno já rodearam E você, meu nome, o Senhor deslembra Ao Senhor, lida o meu alma O meu cantor O meu cantor O meu cantor Eu te conheço Eu sempre te conheci Foi eu que te firmei Foi eu que te formei E eu te gereniei E nada Escute Nada poderá nos separar Não há cadeiras E o meu cantor Eu me fiz maldito por você O seu dê se vai cantar E você vai poder cantar Sim, você foi designada Povo adquirido Nação santa Sacerdócio real E não é a fome Não é a pete Nem a nuvens E muito menos cadeias Que poderão nos separar Eu te escolhi Ae É É A É É É É Ele ouviu o poder de amor, liberta-me, liberta-me, liberta-me. Ele ouviu o poder de amor, liberta-me, liberta-me. Liberta-me, liberta-me, liberta-me. Liberta-me, liberta-me. Liberta-me, liberta-me. Liberta-me, liberta-me. Liberta-me, liberta-me. o meu povo estava enganado mas agora conheceu a verdade e eles são livres mas eles são pecadores eles não são mais seus eles arrependeram e não morreram aqui e eu não vi o nosso favor não adianta que eles não são mais seus mas eu sou dos ricos eu não posso ser com mais essa é a minha essência minha filha o ego, a prepotência a soberba só não me permite ser nominado por eles mas só de você coitada por idade batizar escorpiões e serpente e se ingerir em algum valor e se invalte e cala mal agora vai eu não vou te dominar eu não vou te dar o dia e porém eu já vou te pedir e aceitante e a opção e a opção e a opção eu não vou te dar o dia 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 o meu amor é de Deus eu não vou te dar o dia para sempre Amém. 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 Amém.